Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje as curiosidades da música Via Láctea da banda Legião Urbana. A música Via Láctea é a quinta faixa do álbum A Tempestade, o livro dos dias da banda Legião Urbana. A música Via Láctea, sucesso da banda lançado em 1996, composta por Renato Russo, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos. A música foi lançada no penúltimo álbum da banda e é considerada uma das músicas mais tristes da discografia da banda. A música fala da tristeza e pessimismo que Renato sentiu em seus últimos momentos de vida, que foram muito marcados pela AIDS. Na letra Renato se mostra, inconsolável vivendo numa melancolia à espera dos dias de paz. Em partes da canção, ele relata como a febre não deixa e como não consegue mais enxergar a beleza na vida. A música pode ser considerada como uma forma de despedida, já que ela foi lançada um mês antes dele falecer. Ele agradece quem pensa nele, mas diz que a morte era a única solução para o alívio de sua dor. Em uma análise feita por fãs, acredita-se que o nome da música Via Láctea pode fazer referência ao momento em que a alma transcede do corpo físico para o mundo espiritual. É isso aí galera, esse foi um pouco das curiosidades da música Via Láctea. A quinta faixa do álbum A Tempestade, o livro dos dias da banda Legião Urbana, lançado em 1996, que chegou a 1 milhão e 100 mil cópias vendidas até hoje. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.